Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor J.G. Rio Serra. Estarei trabalhando aqui com vocês ciências do oitavo ano. O objetivo de conhecimento é Terra e Universo. Mas antes de começarmos, anotem o endereço da plataforma que vai estar aparecendo aí na sua tela. Nela você pode encontrar todo o material para você aprofundar o seu estudo, ok? Hoje falaremos sobre o Sol. Você entenderá tudo sobre ele, saberá o porquê ele é considerado uma estrela e aprenderá sobre os fenômenos que ocorrem na superfície solar e do que também o Sol é feito. Vamos começar? Vem comigo. A nossa estrela é o Sol. Ele é considerado uma estrela por ser um corpo luminoso. O que isso significa? Isso significa que o Sol possui luz própria, diferente, por exemplo, da Terra e do Sol, que são astros iluminados, pois não possuem luz própria. Você entenderá a importância do Sol, não só para a vida na Terra como um todo, mas também na forma de economia, como por exemplo, na produção de energia solar. Entenderá a intrínseca importância dele na manutenção da vida, porque através do Sol que toda a base da cadeia alimentar é mantida, pois os produtores produzem todo o alimento que eu e você consome através de um processo chamado fotossíntese, ok? O Sol, ele é a nossa estrela. Aqui da Terra para nós, ele parece ter um tamanho absurdamente grande, porém o Sol é considerado uma estrela apenas de tamanho pequeno para médio. Daqui a pouco vocês observarão um vídeo que tratará da comparação de todas as estrelas já conhecidas no universo e você poderá ver o tamanho da enormidade que esse Sol e que essas estrelas podem apresentar. Vejam o vídeo agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Sol é composto principalmente de dois elementos químicos, o hidrogênio e o hélio. Esses dois elementos formam cerca de 98% da massa solar. Os outros elementos são carbono, oxigênio e ferro. Toda a energia liberada pelo Sol vem de um processo chamado fusão nuclear. É a fusão dos átomos de hidrogênio que se fundem formando o hélio. Essa fusão ocorre devido à altíssima temperatura da superfície solar, que varia em torno de 100 milhões de graus Celsius, ok? Vamos falar agora sobre erupção solar. Erupção solar nada mais é do que gigantescas explosões que ocorrem na superfície do Sol. Essas explosões ocorrem devido à fusão dos átomos de hidrogênio para formar o hélio e liberam no universo energia equivalente a milhões de bombas atômicas. Apesar de perigosas, as erupções solares também são lindas de observar, pois apresentam formas variáveis e interessantes. Observem o vídeo a seguir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A cada segundo são queimados 700 milhões de toneladas da massa solar. Essa queima produz uma energia equivalente a 386 bilhões de quilowatts. É muita energia. Para você ter uma noção, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, fica aqui no Brasil, é a usina de Itaipu. Ela, durante o período de um ano, produz o equivalente a 12.600 megawatts, enquanto o Sol, em um segundo apenas, produz o equivalente a 386 bilhões de megawatts. Percebeu a diferença? Esse consumo, essa produção de energia, acaba consumindo a massa solar e a cada segundo que se passa, o Sol diminui. Ele reduz a sua massa a um ritmo de 4 milhões de toneladas por segundo. Porém, não há com o que se preocupar, devido a sua enorme massa, apesar deste alto consumo, o Sol ainda tem um período de vida estimado em torno de 7 bilhões de anos. Bom, pessoal, estamos encerrando por hoje. Nesta aula, aprendemos muito sobre o Sol. E eu convido vocês para acompanhar a próxima. Falaremos sobre a Lua. Você pode assistir essas aulas na televisão ou na plataforma Palmas Homeschool. Ok? Aprofunde seus estudos. Até a próxima! Tchau!